Olá, o pagamento do piso da enfermagem está garantido. O presidente Lula também disse que o 13º e os retroativos serão pagos. Depois da Covid-19, não tem um brasileiro ou uma brasileira de boa férias de país que não reconheça que graças a vocês, graças ao SUS, graças a todos os profissionais de saúde, a gente não chegou a um milhão de mortos nesse país a mais. E hoje de manhã, o presidente Lula participou do relançamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial que vai garantir ações para o desenvolvimento industrial do país. O INSS lançou o Portal da Transparência, o compromisso do governo em reduzir para 45 dias a fila de espera da perícia médica de servidores federais até dezembro deste ano. E uma última notícia, o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgam hoje em Brasília os dados de alerta e de ações de combate ao desmatamento na Amazônia e no Cerrado. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais. Tchau! Legenda Adriana Zanotto